2021 Mano novo já passou, fiquei loucão E dei um jet na minha quebrada Trombei uns mano, já toquei na mão Fui mão, convoca as pretinhas mais safada Que esse ano é nosso Vou cantar pra esse mundo todo Vai ser tudo nosso Todos dias eu vou ficar louco Vamos lá, quem quiser fazer freestyle do campeão dos MC Tá convidado também, tá ligado? Aí, é isso aí, ah Tenho ciência que nem sempre nas batalhas eu vencerei Pois eu venho só pra demonstrar o que eu sei Eu passo o conhecimento que foi adquirido E divido os momentos bons aqui com os meus amigos Semana passada foi last contra a aldeia E de novo, vocês viram essas duas caras feias se enfrentando na final Mas isso foi legal Antes nós rimava, não era nem pra ganhar um real Era só pra se sentir melhor E sair do estágio que vários dizem que é pior Mas poucos vão te ajudar, poucos vão te incentivar E vão querer só puxar seu saco quando as coisas começarem a virar Eu sei que é os de verdade e sei que é os de mentira E desse jeito, pra eles mesmo eu nem ligo mais Eu lembro de quem tava comigo Inclusive NKzinho que há quatro anos já é meu amigo Tava lá quando eu comecei Mano, NK E eu sei que o nome dele cês vão muito ouvir falar Pela frente vejo vários obstáculos Mas toda vez que nós tá com o microfone é um espetáculo Então assista, aplauda, entenda o que cê tem Pois a gente faz isso não só pra mandar bem Tem dia que nós manda mal Mas isso é normal A gente vem fortalecer a base estrutural do underground Tem dia que a gente tá inspirado Tem dia que a gente trava, deixa tudo esquecido Tem dia que a gente ganha uma batalha Mas como eu disse, o importante é sempre tá com seus amigos É um espetáculo, aplauda e assista Acima disso tudo, valorize o artista Que tá todo dia se arriscando e tá na pista E bota o nome, não sabe se vai ser sorteado na lista A gente já perdeu muito dinheiro junto Mas eu também já sei que nós ganhou dinheiro junto O pior de tudo é só nos grupos de WhatsApp Que é racharia e perrengue se dinheiro for o assunto Mas tá suave, nós vai vivendo do jeito que dá Suave que na base eu vou encaixar Tô com meus parceiros de batalha de uma cota Os moleque rimam bem, sabe trilha essa rota Que é rumo ao topo, é só o bonde dos louco Que na batalha se arrisca nas linhas de soco Além de punchline do beat, não perde o time E quer só ser feliz na roda mandando umas rhyme Tenho W, representante lá de sampa No nacional moleque desliza no beat, rap ou samba Então vai, que eu já perdi o fôlego e tranquilo Seguindo a minha rima, só mantendo o meu estilo Porque os moleque é verdadeiro, dinheiro não é conduta Quanta vez sem um centavo eu tive que pedir multa Pra colar numa batalha o motorista me ajudou E eu falei, então abre a de trás aí motor Então constou, a multa W me encostou E vários parceiros do meu lado até colou Por isso eu relato a realidade Muito dinheiro você vê falso Com pouco dinheiro de verdade Eu vou desenvolvendo, eu tô nessa cultura Porque eu sei que o dinheiro não corrompe a postura E vou desenvolvendo meu freestyle pros irmão Pois é graça essa rima que eu tenho meu ganha-pão Dentro do vagão, ou então no quintal de casa E como de costume eu dou um salve pra NASA Pra desenvolver e resolver fazendo free E agora eu vou passando a rima pro Ion G Ih, satisfação aí Aham, aham, aham O dinheiro da rima vai ver no fel Porque esse dinheiro que paga nosso aluguel É um espetáculo, então pode crer Antigamente era um espetáculo que ninguém pagava pra ver Todo mundo vaçava reto, desprezava os menor E hoje viu que o mundo virou e quem tá na pior A gente segue aqui rimando, se esforçando, sangue derramando A gente tá perdendo e ganhando Mas eu sei de uma coisa até no outro plano Que eu tô pique emicida, se eu cair vai ser rimando Levo o mic comigo, levo a base, não o DJ E quando nós rimos menor dá replay Tem os mano que trava no round dá um delay Mas é dias e dias, eu sei que é foda, isso eu sei Eu já fui muito desvalorizado Quando eu não tava nem treinado Fazendo os versos improvisado Mas eu bato em todos arrombado Que não pode ver o costano é a batalha Que fala que foi roubado, certo? Vou passando a bola pro mano NK Porque isso aqui é freestyle, é só quem sabe improvisar Aê parça, boa satisfação Eu encostei e vi meu parceiro ser campeão Eu tô muito orgulhoso de você Obrigado bigão por chegar e me receber Aê, muito obrigado batalha da aldeia Cê sabe é várias ideias, quente que incendeia Aê, um salve também para o meu primo Que infelizmente se foi, mas era muito meu amigo Infelizmente truta, não consegui no seu enterro Tive que encostar aqui pra fazer um verso verdadeiro Muito obrigado aí, lembrando galera Eu não anunciei hoje, mas todos os participantes Lógico, todos os participantes de hoje vão receber tênis aí, caneca Vários boots aí pra vocês, tá ligado mano Obrigado de coração Qual que é a empresa que tá cedendo os tênis? A Street Brasil, mano Chegou aí com vários boots aí pra molecada Pra mim também, obrigado de coração Deus abençoe E ó, fala aí Fala aí você que mandou um salve pra NASA Qual que é as ideias? Aí família, como delay um salve pra NASA, tá ligado? Muitas pessoas ficam perguntando o porquê do salve pra NASA Então dia 23, no canal da Aldeia Records Vai lançar o som, o nome do som é NASA No projeto solo da Batalha da Aldeia Então acessa lá dia 23 O nome do som é NASA E já deixa aquele salve pra NASA, tá ligado? Valeu pelo espaço aí Bob É nóis Tamo junto Aí família Vai vir um novo projeto aí musical da Aldeia Records Solo E o WM vai abrir as portas, mano Lá vem a NASA Tamo junto família Boa noite pra geral Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada